Nesta quarta-feira foram 112 atendimentos nas unidades sentinelas aviação em Vila Campanha e 47 notificações de pacientes que apresentaram sintomas gripais. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 17 casos positivos e 5 pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com 13 pacientes internados confirmados a Covid-19, sendo 10 em UTI e 13 em leito clínico.